Fala galera do YouTube, nós estamos aqui que eu vou fazer um negócio aqui, peraí, ai meu Deus do céu, eu vou fechar a porta, a porta da alegria, a porta da alegria está fechada. Então, ó, como eu disse para vocês, esse mês vamos fazer, tentar fazer vídeos todos os dias, porque sábado e domingo é complicado, mas a gente dá um jeito, né? Então, obrigado para vocês que estão vindo aqui, quem viu o outro vídeo, quem não viu depois vai lá ver, o número de vídeos serão o número de dias desse mês. E nesse vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que, vocês sabem, eu falei na live, na live do sorteio do Gift Card, mas eu vou falar aqui de novo. Eu tinha parado com o canal, por quê? Porque eu estava desanimado, não tinha visualização, a gente fazia todos os projetos, eu coisava todos os vídeos e ninguém via. Aí eu refreti, eu refreti, eu não sou espelho, mas eu refreti, aí eu falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Se dane. Agora eu estou com a meta de views por vídeo, é 20, tá? Se deu 20 views, para mim já está bom demais, então eu estou sossegado. Só que aí, pensa, quando falava isso, dava 20, agora que eu estou falando que é para dar 20, não quer dar os 20, mas tudo bem. Então é isso aí, a média de views do canal, a partir de agora, serão 20 views por vídeo. Se tiver 20 views, beleza. E os primeiros 20 que comentar e que chegar e que deixar alguma coisa que tiver como eu entrar em contato, eu vou visitar o canal e vou ver o vídeo do canal da pessoa, pelo menos o último vídeo, tá? Nem esse daqui vai ser meio complicado, porque eu vou fazer um vídeo por dia, então vai ficar meio coisado o negócio, mas tudo bem. Vamos tentar fazer isso daí. Então, aí eu parei e falei, eu não vou mais fazer vídeo, você põe fundo verde, você faz um negócio, você pesquisa a música, você pesquisa a imagem para colocar, você fica um tempão no Photoshop fazendo a capa, coloca, e não dá nada. Escolhe o título, tem o vídeo IQ que eu coloquei, você tem que ficar escrevendo os negócios para dar os números, para ficar certinho, mas não funciona isso daí, gente, não funciona essas coisas, não funciona. Pode funcionar para os caras grandes lá, porque eles devem chegar em um patamar de número coisado. Mas para nós, esquece que isso daí não funciona. Então, o negócio é você fazer o vídeo, você falar com a galera do jeito que a galera gosta que você fala, você ser eu mesmo, quer dizer, você ser você mesmo. Você ser você mesmo e tá beleza, tá bem? Então, esse vídeo de hoje é vídeo curto, é um vídeo coisado. Eu quero fazer um vídeo todo dia, mas tem que ser vídeo coisado, porque tem que ter o que falar. Não é só você abrir o vídeo e falar, ó gente, eu vou falar para vocês hoje como você crescer o seu canal no YouTube. E eu não posso fazer um vídeo desse, não posso fazer, porque eu estou já há um ano com 1.300 inscritos. Então, é o seguinte, você tem que ter um pouco de coerência também, tá? Você tem que ter coerência. Se o seu canal tem 100 inscritos, não dá adiante você querer fazer um vídeo e falar, como ganhar mil inscritos no seu canal, os primeiros mil inscritos. Como? Tudo bem, como ganhar o dinheiro você pode fazer, porque isso daí é um negócio relativo, né? Não precisa ser, né? Se você está ensinando a pessoa, às vezes ela tem 10 mil inscritos, mas ainda não sabe como é que faz para monetizar. Você pode ensinar mesmo, independentemente do número de inscritos. Mas, gente, presta atenção na conversa para não falar besteira nos vídeos, tá bom? E depois eu vou fazer um outro vídeo falando desse negócio sobre falar no vídeo também, que isso daí é complicadíssimo. Então, ó, obrigado para você que curtiu, compartilhou, comentou e fez alguma coisa no nosso vídeo. Se você não conhece o nosso canal, eu ia pedir para você se inscrever, mas fica a seu critério, ok? Agora, uma coisa eu quero, o seu comentário aqui embaixo sobre esse negócio aí de gente que faz vídeo falando Ai, como conseguiram seus mil inscritos, a pessoa não tem, eu não posso fazer. Então, escreve aí o que você achou, se você não achou nada de ser coisa, se quiser dar um dislike, por favor, seja bem-vindo. Eu tenho pouco dislike, estou precisando juntar uns dislike também para virar, para ficar, né, coisado lá. Diz que o dislike faz não sei o que, eu quero saber o que o dislike faz, então você deixa um brilhinho aí, ok? 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 Ok?